Esse enlargado é assim, de fio atualizado, legenda de são Larga, começa a sair, é só cena de algo que está de superar Localização de balotado, insinuações tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa seis, pra provar o ex, que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direta, para de filmar painel e vira a tela Só sai saudade desse autobalante, atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante, quer mostrar que me esqueceu e esquece antes Localização de balotado, insinuações tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa seis, pra provar o ex, que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direta, para de filmar painel e vira a tela Só sai saudade desse autobalante, atrás do story cê tá molhando o volante O som do story cê tá molhando o volante O som do carro só toca em direta, para de filmar painel e vira a tela Só sai saudade desse autobalante, atrás do story cê tá molhando o volante O som do story cê tá molhando o volante Chorando bastante, quer mostrar que me esqueceu e esquece antes Chorando bastante, quer mostrar que me esquece antes